O que é bem? E nem importa a dia de hoje Não importa a dor nem a dor E não importa a dor nem a dor Não importa a dor nem o tempo Não é aquela que chega É aquela que hoje É aquela que curta Que se eliminar E que num abraço Faz o medo passar Não é o fim Mais alto Não é aquela que adota Que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Chega e tá no colo E ensina a andar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só fala eu te amo Mãe Vai encontrar o amor Mas talvez eu te agradecer Por me deixar nascer Sei que vocês não são Muitas mal-devidas Muito obrigado, mãe Muito obrigado, mãe Por ter cuidado a vida Muito obrigado, mãe Por ter cuidado a vida Mãe Mãe é aquela que espera É aquela que ama É aquela que canta A canção de lindar E que num abraço Faz o medo passar Mãe é aquela que joga Que chama de filho Que pega na mão E te ensina a andar Te deita no colo E ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai contar, vai contar Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou E o amor E o amor Que eu te amo, mãe E o amor Muito obrigado, mãe Por ter cuidado a vida Muito obrigado, mãe Por ter cuidado a vida Tchau, pai Tchau, pai Tchau, pai Tchau, pai Tchau, pai Tchau, pai